Eu vi na madrugada, filho, o teu lamento Às vezes até pensas, Deus se esqueceu de mim Filho, eu estou aqui e quero te falar Enxuve as lágrimas, pare de chorar E essa tempestade vai nascer Eu, Deus, te renovo, te exalto na terra Abre a boca porque vou te usar És o meu giro e a indiquei contra ti se levantar A tua vitória já tem hora marcada Espera só mais um pouquinho Eu tenho visto o teu sofrimento Eu vi na madrugada, filho, o teu lamento As vezes até pensas, Deus se esqueceu de mim Filho, eu estou aqui e quero te falar Enxuve as lágrimas, pare de chorar E essa tempestade vai passar Eu, Deus, te renovo, te exalto na terra Abre a boca porque vou te usar És o meu giro e a indiquei contra ti se levantar A tua vitória já tem hora marcada Espera só mais um pouquinho Eu tenho visto o teu sofrimento, filho, vou te exaltar Eu, Deus, te renovo, te exalto na terra Abre a boca porque vou te usar És o meu giro e a indiquei contra ti se levantar A tua vitória já tem hora marcada Espera só mais um pouquinho Eu tenho visto o teu sofrimento, filho, vou te exaltar Eu tenho visto o teu sofrimento, filho, vou te exaltar Eu vi na madrugada, filho, o teu lamento Eu tenho visto o teu sofrimento, filho, vou te exaltar